Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia! Espero que vocês estejam todos bem. Então, na aulinha de hoje, eu vou pedir para vocês providenciarem ou uma bolinha de tênis, uma bolinha com cravinho, sei lá, qualquer bolinha que tenha na sua casa, tá? A bolinha do cachorro, qualquer uma. Então, se você não tiver nenhuma bolinha, você pode fazer igual eu, confeccionar uma bolinha. Tá vendo a minha bolinha? Eu fiz de meia, eu enchi a minha bolinha com grão de bico, mas você pode encher com feijão, desde que você aperte bem, para ela ficar bem durinha, tá bom? Aí eu fiz, fui virando, fazendo a bolinha, aí depois no final sobrou um pouquinho, e eu costurei aqui um pouquinho, tá bom? Então, assim, hoje é mais um dia que a gente volta para cuidar da nossa saúde, né? E, assim, eu gostaria que vocês criassem o hábito de fazer a ginástica laboral, entendeu? Por vocês, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada na vida, né? Então, assim, eu queria que vocês fizessem, pelo menos, as aulas duas vezes por semana, de segunda e quinta às 15 horas, e toda terça-feira, também às 11 da manhã, sai um vídeo novo, para vocês, principalmente para quem não costuma se exercitar, para vocês poderem começar a criar esse hábito, é muito importante, tá bom? Então, hoje a gente vai começar trabalhando com a bolinha, quem não tem, faz, e quem tem, pode usar a que já tem, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente vai apertar a bolinha e girar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, relaxa um pouquinho a mão, solta, e agora vai para a outra. Um, gira, aperta, gira, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, abre e fecha, solta. Aí, agora a gente vai apertar dez vezes, bem rápido, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou de mão, relaxa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, relaxou. Muito bem. Agora, a gente vai fazer com cada dedo. A gente vai usar agora, ó, o polegar e o indicador, tá? Vamos lá. E aí, assim por diante, médio, anelar, mínimo, a gente vai passando para cada dedo, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vai ficar bem fácil, viu, gente? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Vai abrir e fechar as mãos. Relaxa lá um pouquinho. E agora, a gente vai para a outra mão. Primeiro, ó, polegar, indicador e depois os outros dedos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Vai vendo que fica mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E trocou, mínimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, relaxou. A gente tem que fortalecer os dedos, né? O tanto que fica digitando todo dia. Vamos lá. Agora, ó, a gente vai, além de trabalhar com a bolinha, tá? A gente vai trabalhar também a questão dos olhos, tá? Como a gente fica muito tempo no computador, a gente acaba esquecendo de piscar, esquecendo de olhar bem longe, porque a gente precisa fazer isso. Tirar o foco da tela, né? Então, esse exercíciozinho que eu vou aproveitar para passar para vocês, já que a gente está com a bolinha, é o seguinte. A gente tem que manter o rosto parado para frente, tá? E a gente vai mexer, ó, só os olhos. Os olhos vão acompanhar a bolinha, tá? Vamos lá, ó. Rosto parado. Quem não consegue deixar o rosto parado, procura prestar bastante atenção, porque a gente tem a tendência de virar, tá? Vamos lá, ó. Só os olhos mexem. Vai lá, ó. Mantém parado o rosto. Tá? Vai jogando aí. Tá vendo que os olhos, ó, eles vão alongando para um lado, para o outro. Vai trabalhando a musculatura dos olhos, tá? Tá? Isso você pode fazer várias vezes ao dia. Faz um pouquinho, depois faz mais um pouquinho. Sempre bom trabalhar os olhos também, tá? Para, pisca, ó. Três vezes. Aí, relaxa aqui. Quando você faz uma massagem aqui no centro da testa, você ajuda a relaxar os olhos também, tá? Aí, agora, a gente vai fazer com uma mão só. Se você tem dificuldade agora, você pode segurar o rosto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Vai lá. Um, com a outra mão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Aí, ó. Faz uma massagenzinha na mão. Aproveita. E agora, gente, eu vou trabalhar um pouquinho a sola dos pés. Vocês sabem que na sola dos pés, a gente tem todos os órgãos representados ali. Então, é muito importante a gente massagear os pés, cuidar bem dos nossos pés, né? Porque, afinal de contas, é o dia inteiro que ele fica segurando o nosso peso, né? Então, a gente precisa cuidar bem deles, tá? Eu vou virar de lado, que eu acho que vai facilitar. A gente vai colocar a bolinha lá no chão e vai pisar com a bolinha entre os dedos e o comecinho da planta do pé. E a gente vai colocar o peso lá, tá? Onde está a bolinha, ó. Um, dois, três, quatro, opa, cinco. Aí. Agora, coloca a bolinha um pouquinho para trás e vai lá novamente colocar o peso em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Agora, mais um pouquinho para trás. Um, dois, três, o peso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um pouquinho para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um pouco para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, ó, no meu pé já está aqui entre os dedos e o comecinho da planta do pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, muito bom! Coloca agora os dois pés, deixa os dois pés no chão e observa o pé que você trabalhou. Se ele está mais amplo, se ele está grudando mais no chão do que o outro. Tá? Agora, a gente vai fazer com o outro pé. Primeiro, coloca entre os dedos e o comecinho da planta do pé. Vamos lá! Um, dois, o peso lá em cima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um pouquinho para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais para trás um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, só mais um pouquinho no finalzinho da planta. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai voltando aos poucos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um pouquinho para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu já estou lá entre os dedos e a planta do pé. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, acabou! Coloca lá o pé para ver como que ele ficou agora. Se ele está mais relaxado. Então, eu esqueci de falar para vocês o seguinte. Tem gente que sente um pouquinho de dor quando faz esse exercício nos pés. Essa massagem, na verdade, nos pés, né? Mas isso com o tempo vai passando. Se doer, não põe todo um peso, tá? Lá onde está doendo. Mas é legal que faça, porque aí, com o tempo, não vai mais doer, tá? O meu pé já não dói mais. Vamos acabando agora. Inspira. E solta. Inspirou. Soltou. Mais uma vez. Inspira. Solta. Sobe os ombros. Segura, 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 segura e solta de uma vez. Aí, gente, muito obrigada. Que vocês tenham uma semana abençoada. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.